...menil do São Paulo, que faleceu. E o árbitro Edilson Perena de Carvalho autoriza o início do jogo. A bola está em jogo aqui no Morumbi. São Paulo e Corinthians começam as emoções das semifinais do Brasileirão 99. Corinthians foi, dominou o Ricardinho. Está dentro da área. A marcação deu primeira, mas a bola sobrou para o Edilson. Ele tentou bater para o gol. Sai daí o primeiro sítio a gol. É uma boa oportunidade na bola cruzada. Márcio Costa e Nenê, que já marcaram no campeonato, estão na área. Vem o cruzamento, bola perigosa no desvio. Ela fica perigosa daqui no Morumbi. O gol do Corinthians! Os jogadores do Corinthians, três do São Paulo. O Vampeta segura, prende bola, toca no Edilson. Olha o perigo. Vem o Edilson e vai lá no chão para salvar o Jorginho. E o mano a mano ali com o Márcio Costa. Ele tenta partir. Leva a bola para o lado direito. Rolou para o Raim, bateu para o lado. Rolou! Raim, o São Paulo! Deus nos acuda. Cleber, com esse gol, o Raim vai confirmando a cena de carrasco do Corinthians. Olha a chegada do time do Corinthians com o Ricardinho. Está na cara do goleiro! Gol! O Ricardinho do Corinthians! O São Paulo com o Raim, rolou a boa bola para o Marcelinho, arriscou de longe. E boa botou Alex Alves. Aqui tem a cobrança de falta do Jorginho. Bola para a área, subiu a cara! O São Paulo com o perigo, cruzamento para a área! Passa a bola, lança, tocou o Índio! E o do Dida, pegando o Cleber em boa situação de jogo. Recebe o Edilson, vai para cima do Edilson. Limpou o Edilson, caiu! E o apelete! Parte Marcelinho! Pé direito na bola, bateu! GOOOOOOOL! O Marcelinho do Corinthians! Voltou no Ricardinho. De novo para cima da marcação. Grande drible. Outra vez! Seis do São Jorginho! Rogério! Dois Corinthians. Domina Souza. O lançamento para a área. Passou pela zaga, passou pelo Nenê. Tentou jogar para dentro da área. O Gita pênalti! Pênalti contra o Corinthians. O juiz deu um toque de mão. O momento de queda, ex de queda, exatamente. Não leva o braço e deu só bola. Vai para a cobrança, Sarraí. Partiu, bateu! Dida! Dida! Dida, o rei dos pênaltis, pega mais um! Uma trangada, a bola voltou. Marcelinho chutou em cima do Edmilson. Vem o Marcelinho. Tocou para o gol! Salva embaixo do gol! A defesa. O time do Corinthians chegando bem com o Marcelinho. Bateu para o gol! Vem com o Jax. Consegue segurar. Tocou de cocaína. Grande bola! Pênalti! Juiz marca a pênalti da cartão. Orando para o Clemer. Pegador de pênalti. Raí para a cobrança. 3 a 2 para o Corinthians. As emoções não cessam. Partiu Raí para a direita. Defendeu o Dida! E o Corinthians comemora como se fosse um gol! E a semana que vem. Vem o cruzamento. Bola por cima do São Paulo. Olha o Souza. Ajeitou. Bateu de pé direito. Maurício! Saiu de dentro o Maurício. E o Prata vai acabar a vida do atacante do São Paulo! Fim de jogo! 3 para o Corinthians. 2 para o São Paulo. Dida pegou 2 pênaltis. Uma partida brilhante de São Paulo e de Corinthians. O Corinthians... Larga na frente. 3 a 2 Corinthians aqui no...